Ontem nós mostramos aqui no TBC2 as imagens de um homem que covardemente desce de um caminhão e agride uma mulher, você lembra? Olha só, essa moça é ex-companheira desse homem e segundo a polícia civil, eles tiveram um relacionamento de 7 anos a um ano atrás, estão separados. Ele foi preso preventivamente por descumprir medida protetiva, agredir e tentar atropelar a mulher, dá pra ver aí na imagem que coisa chocante. O homem foi preso no Parque Oeste Industrial em Goiânia, ele foi levado para o IML, Instituto Médico Legal e encaminhado à delegacia.